Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje iremos de obras da Linha 17 Ouro acompanhar o processo de colocação de parte do telhado das estações Campo Belo e do lado oposto a estação Vereador José Diniz no dia 1º de setembro de 2022. Agora são exatamente 14 horas e 26 minutos. O trabalho agora já vem tomando forma no quesito de preparação de parte de cobertura de algumas estações. Tive a oportunidade de acompanhar um pouco e mostrar esse processo da estação aeroporto de Congonhas onde a gente viu que nesse exato momento ali aquele trabalho já deve estar sendo finalizado. Aqui a estação da Linha 5 Lilás que vai ter essa conexão com a Linha 17 Ouro. A estação fica abaixo do viaduto como vocês estão vendo no sentido da Avenida Santo Mar onde vem acontecendo aquelas obras de requalificação onde já tem vídeo aí no canal para quem quiser acompanhar. Então peço para que vocês se inscrevam, ative as notificações que dessa forma a plataforma entende e acabem te enviando as notificações assim que postamos um novo vídeo. É importante vocês acompanharem esse vídeo até o final pessoal porque a gente vai seguir no lado oposto do vídeo justamente para mostrar o trabalho que vem a gente seguindo ali na estação Vereador José Diniz. Aqui como a gente já acompanhava em muitas das outras atualizações faltou né nas nas construções da das das antigas empreiteiras que trabalhavam na obra de construção que era introdução da passarela desse lado. Essa parte que vocês estão vendo do prédio né as áreas de acesso para a plataforma central que fica no meio da Avenida Roberto Marinho. Esse acesso vai ser feito aí utilizando a estação da Linha 5 Lilás vai ter uma passagem aqui pelo um túnel onde os carros estão passando para ter acesso para a Avenida Roberto Marinho. Aqui vemos a estação da Linha 5 Lilás, a estação Campo Belo que vai ter essa conexão futura com a Linha 17 Ouro. Imagina o quanto que isso vai facilitar o deslocamento de várias pessoas para de várias regiões para que a gente possa fazer uma comparação. Imaginamos que uma pessoa vem da Vila Madalena acessando pela Linha 2 Verde e ter acesso pela Linha 5 Lilás. Quando chegar aqui ela se desloca para o aeroporto facilmente. Isso economizando tempo, estresse no trânsito. Imaginarmos também que outras conexões assim como quem vem da região de Osasco, Presidente Altino, pode fazer utilização pela Linha 9 Esmeralda, tendo acesso pela estação da Linha 17 Morumbi, que vocês sabem de todo o processo. É a única estação da linha hoje que se encontra com esse trabalho praticamente finalizado. As equipes estão envolvidas ali do Monotrilho Linha 17, o consórcio, justamente naquele processo que a gente já tinha apresentado para vocês, que é utilizando a passagem das vigas por dentro da estação e seguindo aquele último trabalho que está sendo finalizado. Nos próximos dias acredito que aquele trabalho naquele acesso deve seguir a finalização. Aqui eu vejo que as equipes estão fazendo um trabalho, eu não consegui identificar, eles parecem que estão fazendo uma concretagem na área do mezanino aqui da estação. O que eu vejo nessa imagem em comparação com muitos de outros vídeos que eu fiz na região, é as mudanças que já aconteceram. Introdução das escadas rolantes, o trabalho deve se concentrar nos preparativos de colocação de parte do telhado, a estação vereador José Diniz é o que está bem, podemos dizer, avançado nesse quesito em comparação com a estação Campo Belo, vocês vão acompanhar isso nesse vídeo. Ali a parte do prédio que eu vou destacar nesse ponto é justamente aqui nas construções anteriores e as outras construtoras, né? Ainda não utilizaram, não tiveram tempo naquela ocasião de fazer a introdução dessa passarela que vai fazer essa ligação com a área da plataforma, a área central ali, para fazer o deslocamento para as outras áreas da cidade. Então, passando mais para o lado do prédio, a gente vê que esse trabalho se concentra aí nas melhorias, a gente vai seguir no sentido da estação. Vereador José Diniz, para que vocês vejam, esse trabalho é importante agora, a finalização, aguardamos com muito entusiasmo o desfecho aí das duas outras extensões que a gente sempre comenta no canal, que é a extensão seguindo no metrô Jabaquara e a outra extensão muito importante também, que não deixa de ser, que é a extensão passando por Paraisópolis, chegando ali próximo do estádio do Morumbi, onde já comentamos aqui no canal também. Deixa sua opinião a respeito, o que vocês estão achando trazendo esse vídeo hoje, porque as informações relacionadas que esse trabalho estava sendo retomado aí, principalmente vai ter uma concentração maior nas estações a partir de agora, a partir desse momento que as equipes vão fazendo a finalização. Eu vejo alguns painéis, pessoal, não estou conseguindo identificar nessa imagem, mas parece que alguns são alguns painéis. Eu vejo aqui que eles estão fazendo a subida das paredes laterais do corpo da estação, subindo mais o drone. Eu chamei no Zoom para que vocês consigam identificar. Eles estavam fazendo a colocação de pisos, estão fazendo a colocação das estruturas para receber parte do telhado, que deve seguir nos próximos dias essa colocação. Girando para o nosso lado esquerdo agora, esse é o sentido aeroporto, seguindo o pátio espraiada também, vem seguindo um ritmo muito bom, mas a gente já apontou para vocês a grandiosidade que é daquele pátio, porque ela é uma estrutura voltada justamente para atender todas essas extensões que a gente apontou. Não só essa fase que está em construção ainda, mas as duas próximas fases, que é o Jabaquara e o sentido Paraisópolis, atendendo aí uma demanda muito maior do que seria só essa extensão. Ali já conseguimos avistar a estação vereador José Diniz, que já foi utilizada na ocasião também pelo recrutamento. A gente acompanhou esse processo de volta, vocês lembram disso? De retorno, depois de um bom tempo aí com as obras paralisadas, as obras foram retomadas no final do ano de 2020. De lá para cá segue, o ritmo vem recebendo um volume maior, como a gente sempre apontou na parte ali da Marginal Pinheiras, no lançamento de vigas, esse trabalho se concentra na parte agora de finalização. Outro ponto que vale o nosso destaque é a área do pátio espraiada. Então são as áreas onde a gente vê um volume bem maior em comparação com as estações, porque, conforme o governo do estado divulgou, as estações estão com 80% da sua conclusão. Agora elas se concentram mais em colocação de parte elétrica, hidráulica, parte de cobertura, como a gente já vem mostrando nos nossos vídeos, colocação de pisos. Vocês conseguem ver nessa imagem as equipes ali e o quanto que eles já evoluíram na questão do início desse trabalho. A gente acompanhou no último vídeo, não sei, acredito que muitos de vocês viram, que aquele processo que a gente acompanhou naquele dia é o mesmo que está acontecendo na estação Campo Belo. Os preparativos para esse trabalho ser iniciado. E o que a gente percebe nessa imagem, pessoal, é como o canteiro da estação Vereador José Diniz, ele é maior em comparação com as outras estações da linha 17 Ouro. O padrão que estamos acostumados de obras do monotrilho. Outra questão que eu quero comentar com vocês seria o lançamento da última viga curva, que aconteceu, infelizmente, a quebra do guindaste, que ia fazer o auxílio do lançamento da última viga. ia ser nesse último final de semana agora, do dia 27 para o dia 27. Infelizmente, não ocorreu por questões de agenda do guindaste. Esse trabalho agora deve se prorrogar. Não sabemos qual vai ser uma possível data de conclusão para fazer o fechamento daquele trabalho que vai fazer a composição próximo da ponte estalhada, que vocês acompanharam todos os processos e vídeos anteriores. Mas assim que a gente tiver novidades em relação a isso, com certeza, iremos passar aí para vocês. Aqui as equipes estão seguindo nessa parte de colocação, de parte de estrutura do telhado. Iremos trazer em breve atualizações como segue o trabalho na estação Aeroporto de Congonhas. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fica atento aí às próximas atualizações. Eu vou deixar meu abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou, pessoal! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto